Fala, minha gente! Raquel, Educação Canina. Tô de volta com a série Pergunta do Dia. Hoje, a pergunta que eu vou responder veio do Gabriel, pelo YouTube. Ele perguntou. Oi, eu tenho um cheeto de um ano e meio. Ele é super gentil com pessoas, tanto na rua quanto com visitas. Porém, só tem um erro. E nos passeios, às vezes, ele vê algum cachorro, ele não dá atenção. Outra hora, ele empaca, fica deitado esperando o cachorro pra brincar. Quando ele vê algum gato, ele fica louco. Quando ele vê algum cachorro grande, ele reage, late muito, fica nervoso. E o custo é segurar ele. Hoje mesmo, o Husky Siberiano tava correndo solto na rua, acompanhado do dono, que tava praticando corrida. Meu cachorro começou a latir muito e o Husky voltou. Logo, eu levantei o meu pra cima e o Husky chegou bem perto. Só que o Husky era treinado e o dono com a sub-vista fez ele voltar. Porém, se fosse outro tipo de cachorro, poderia ter machucado feio o meu. Fiquei muito triste e frustrada. Meu chito é bonzinho, o problema é essa reatividade e a cachorro grande. Gabriela fez essa pergunta, né? Vamos lá. O seu caso é um caso típico de um cachorro que muita gente não presta atenção nos detalhes. Muita gente interpreta esse cachorro como um cachorro bonzinho, tranquilo. Você só tem ele, dentro de casa tá tudo bem. E num ambiente estéreo, tá tudo bem também. Porém, ele tem o que muitos outros cachorros têm, que é a reatividade com outros cães. A razão pela qual ele tem, não é porque ele não foi exposto a outros cães, eu tenho certeza que ele sempre viu outros cachorros na rua. Como, eventualmente, ele vê gatos na rua. E muitas vezes as pessoas imaginam que isso é um problema de socialização e não é. Mas se a gente quiser colocar no patamar correto, socialização e exposição de forma adequada com as devidas correções, pra que você possa lapidar a resposta do seu cachorro, pra que ele lide com isso de uma maneira diferente. Então, o que é que falta pra você, provavelmente? Saber aplicar essas correções. Você não tem que ter uma expectativa de que no mundo perfeito o cachorro tá tudo bem até que apareça um gato, até que apareça um cachorro, até que apareça um saco plástico voando ou alguma coisa diferente no universo dele. Uma das razões pelas quais a gente trabalha muito em exposição social é justamente pra que o cachorro saiba lidar com isso com neutralidade. Esse é o ponto. Lidar com isso com neutralidade. O que a gente quer? Que o cachorro neutralize estímulos externos. Pra ele chegar nesse ponto, ele precisa ser corrigido. Pra ele ser corrigido, você precisa caminhar com o seu cachorro, expor o seu cachorro em ambiente social, com equipamento que te permita intervir na tomada de decisão dele. Por isso que eu falo tanto sobre a Prone Color, sobre a E-Color, e equipamentos que permitam que você desenhe melhor essa condução na guia e limpe a resposta do seu cachorro quando ele tá de frente pra situações diferentes. Você só vai saber, seu cachorro só vai aprender a lidar com isso quando ele estiver de frente pra isso e você estiver com o equipamento certo pra que você possa intervir. Não importa se ele é um Shih Tzu, um Chihuahua, um Doberman ou um Pasto Alemão. Qualquer cachorro, e a maioria dos cachorros tem esse problema no início, por quê? Porque eles começam a caminhar com equipamento como coleraliza, uma colera peitoral, ou qualquer equipamento que não te dê esse poder de intervenção. Sem correção, não existe lapidação de comportamento e melhora de resposta. O cachorro não vai simplesmente acordar um dia e deixar de fazer isso. Não é assim que eles funcionam, tá? É natural pra um cachorro estranhar outros cachorros. Eu acho que todo mundo esquece que no universo primitivo e mais selvagem da coisa, cães de unidades diferentes ou de núcleos diferentes não se misturam. Fomos nós que criamos esse conceito e que começamos a acreditar que os cachorros, por alguma razão, precisam ser amigos de todos os cachorros do bairro, precisam gostar de brincar, de cheirar, de estar perto dos cachorros que estão perto da gente. Não é a realidade deles. Não deveria ser pra nenhum de nós, porque não é pra nenhum de nós. Mas, por alguma razão, a gente quer aceitar isso como realidade. Isso não é. O cachorro, no universo doméstico urbano, ele precisa entender como lidar com isso. Ele só vai entender como lidar com isso com naturalidade se ele for corrigido de acordo. Sem correção, não existe solução. Então, o primeiro passo pra você é, entre no meu site, educaçãoconina.org, você vai ver tudo sobre equipamentos de treinamento, você vai entender como esses equipamentos de treinamento funcionam, como você pode introduzir, eu tenho milhares de vídeos mostrando tudo isso, e aprenda a corrigir seu cachorro. Você não tem que limitar o mundo dele a um universo menor, mas você tem que aprender a lidar com ele de uma maneira diferente. A situação que aconteceu com você poderia ter custado a vida do seu cachorro? Sim. Graças a Deus, você estava de frente com uma pessoa que deu sorte, pelo assovio, trazer o cachorro de volta. E talvez esse cachorro tenha vindo na sua direção mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Mas nunca pague pra ver, tá? Nunca pague pra ver, nunca coloque o seu cachorro como gatilho pra aproximação de outros. Seja pelo latido, seja pela postura empacar no chão e assim vai. O cachorro que anda com você tem que saber te acompanhar. Esse é o papel do cachorro que anda com você na guia, ser seu acompanhante. Mesma coisa que a gente espera de um cão de serviço, a gente deveria esperar de um cão de companhia, que é esse cachorro vai simplesmente me acompanhar. E eu acho que muita gente não conduz o passeio, ela espera que o cachorro conduza o passeio. Ah, o cachorro tem que cheirar, o cachorro tem que fazer isso, o cachorro tem que fazer aquilo. Não, ele tem que andar com você. Você determina quando ele vai parar, você determina quantas vezes ele precisa ir no banheiro, as paradas, se você quiser deixar ele cheirar em algum lugar. Mas é você que determina começo, meio e fim desses intervalos. Nada disso existe pela opção do cachorro. Ah, Raquel, isso é tirania. Não, não é. Isso é você entendendo a sua responsabilidade quando você trouxe um animal predatório pra conviver com você no universo doméstico urbano. E você sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, porque você sabe preservar a vida dele num ambiente que não é familiar pra ele. Lembre que cães não sabem como o nosso universo funciona. Eles precisam que a gente mostre isso pra eles. E a gente só pode mostrar isso pra eles, deixando bem claro o que eles podem e o que eles não podem fazer, tá? Então, resumindo, essa é a minha resposta pra você. Se você quiser saber mais sobre a PRONG, se você quiser saber mais sobre o colar letrônico e tudo mais, entra no meu site educaçãocanina.org, que tem páginas pra tudo isso, explicando tudo bem direitinho. Tá bom? Fica alerta, fica atenta. E não deixe a vida do seu cachorro passar sem esse grau de educação, de domesticação, que eu acho que é o mais importante. Isso é você fazer com que o seu cachorro navegue pelo mundo de uma maneira bacana e confortável. Sem essas correções, seu cachorro nunca chegará. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, que como sempre, vai ser um prazer ouvir todos vocês, tá bom? Beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo.